Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o povo de cada dia nos tem hoje. Perdoaça as nossas ofensas, assim como nós perdoaça as nossas ofensas. Não deixe isso aí, Senhor, nós nos amamos. Amém. Amém. Amém, gente de graça, Senhor, é o amor. Pedida a sua força e a sua força, e vende a Deus, e vende a Deus, e vende a Deus, e vende a Deus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é a hora de nossa morte. Amém. Obrigado, Jesus. Viva São Sebastião! Viva! Senhor, hoje é o levando do macho aqui do festejo de São Sebastião Aqui no povoado Marajá Viva! 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 Viva!